Pessoal, pra você que gosta aí de Valkyriana, olha só a beleza, ó, dessa daqui que eu tô segurando. Dá aqui mais uma pra vocês verem melhor. É praticamente duas plantas dentro do vaso, você consegue fazer duas plantas dessa aqui, ó. Olha que bonita, só óleo vegetal. Pessoal, vou tá falando aqui o nome, a identificação dessa Valkyriana. Essa é a Valkyriana Estrela da Colina, com feitiço de Goiás. É o nome, é a ID dessa Valkyriana aqui, tá? E aqui no Orquidário Rony, você vai adquirir essa Valkyriana aqui, que você consegue fazer duas plantas, no valor de 200 reais, você adquire aqui no Orquidário Rony. Garanta já a sua Valkyriana, e chama no WhatsApp caso você tenha interesse. Mais uma Valkyriana, pessoal, olha só. Tentar aqui, a câmera da frente, ela não foca muito, tá? Mas você pode tá vendo aí a beleza da floração. Essa é a Valkyriana A15. Essa planta aqui, pessoal, você consegue fazer, ó, cinco plantas dela. Olha só como tá cheia. E você vai adquirir aqui no Orquidário Rony, essa Valkyriana aqui, que eu tô segurando, por 200 reais, tá? Repito, você consegue fazer aí cinco plantas dessa Valkyriana. Ótimo preço aí pra você tá adquirindo, garantindo aí a tua Valkyriana. Chama no WhatsApp também. Mais uma Valkyriana. Vinicolor. Olha só. Pessoal, essa Valkyriana aqui tá no valor de 80 reais. Olha só. Adquira aqui no Orquidário Rony. Chama no WhatsApp também. Aproveita. Mais uma Valkyriana vinicolor. Olha só. Pra vocês verem melhor aqui, ó. Está no valor de 120 reais essa Valkyriana aqui. Você vai tá adquirindo aqui no Orquidário Rony. Dá pra você fazer três plantas, tá? Dessa Valkyriana aqui, ó. 120 reais. Chama no WhatsApp aí, que você vai tá adquirindo a sua.